Os policiais encontraram a droga no banco traseiro e porta-malas desse carro. Após pesada, a maconha totalizou 81,1 kg. A abordagem foi por volta das 2h40 desta madrugada, quando a PM de Marmeleiro avistou dois veículos em atitude suspeita, passando pela avenida D'Ambrosipiva, sentido Renascença. Próximo ao trevo de acesso a Campoerê, já na PR-280, o condutor de um dos automóveis jogou o veículo contra a viatura e empreendeu fuga. Sendo possível abordar o outro veículo, um Renault com placas de Pomerode e Santa Catarina, ocupado por um casal, onde a droga foi localizada. O condutor informou que pegou o carro e a droga em realeza e receberia R$ 7 mil pelo transporte. Disse ainda que no outro carro estava seu sogro, que conseguiu fugir da abordagem.